A prisão do ex-assessor da presidência, Felipe Martins, repercute num portal conservador dos Estados Unidos. Nesta terça-feira, o Daily Wire publicou uma reportagem sobre o caso. A matéria destaca que Martins está na cadeia há quatro meses, sem julgamento, por ordem do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Com base na delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência, o ministro do STF mandou prender Felipe Martins em 8 de fevereiro, em razão de uma suposta viagem com Bolsonaro no final de 2022. A saída de Felipe Martins do país faria parte de uma tentativa de golpe de Estado. E a gente segue... Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. A gente espera que algo aconteça e tem tudo para que aconteça, né? Tem tudo para que aconteça, gente. Porque Donald Trump pode estar vindo aí, e aí ele pode sim, e eu acredito que vai sancionar o Brasil. Infelizmente, vai doer no bolso do povo brasileiro, vai doer, né? Vai doer muito, mas a gente tem a chance de que o Congresso haja, né? Para que volte as coisas ao normal e para que isso aconteça. A gente sabe que tem um tal de um poderoso chefão aí, que vem quebrando todas as regras, todas as leis. Inclusive, está querendo monitorar tudo o que falamos sobre ele, né? Ele quer monitorar, quer saber o que o brasileiro tem a opinar sobre ele. Não precisa dele querer saber, ele já sabe. Como diz o Sebastião Coelho, eles são as pessoas mais odiadas do Brasil, gente. Não tem o que eles querem monitorar mais. Eles já sabem que são as pessoas mais odiadas do Brasil. A notícia repercutiu no Daily Wire, né, Ana? Um veículo aí dos Estados Unidos, essa prisão ilegal de Felipe Martins, já há quatro meses, preso no Paraná. A gente estava ouvindo ali o deputado contar como é que estava o estado emocional do Felipe, né? Nessa jornada aí de quatro meses preso. Enquanto a gente tenta restabelecer contato, queria te ouvir aí sobre a repercussão dessa reportagem. Infelizmente, o Brasil é notícia por esses assuntos, né, Ana? Dois pontos sobre isso, Paula. Como você disse, infelizmente, né? Hoje, o que corre aqui fora, aqui nos Estados Unidos, sobre o Brasil, são notícias dessa magnitude. Notícias que normalmente são dadas, são oriundas de ditaduras, de regimes totalitários. Dois pontos sobre isso. O Daily Wire é um veículo de grande importância para os republicanos, para os conservadores e, claro, também para a imprensa de uma maneira geral que repercute, repercute coisas que saem no Daily Wire. E isso repercutiu aqui, só que já tem gente, Paula, colocando quebra-cabeça com um nome junto, né? Essa prisão política do Felipe Martins e um nome dentro dessa prisão política. Alexandre de Moraes. E aí, esse nome, Alexandre de Moraes, não é tão desconhecido mais do público americano. O nome é imediatamente ligado aos Twitter files, aos arquivos do Twitter, e a toda a rede de censura colocada à disposição do Tribunal Superior Eleitoral sob a administração, a presidência do Alexandre de Moraes. Então, Paula, o nome Alexandre de Moraes, hoje, depois dessa notícia do Daily Wire, tem mais um asterisco. Não apenas para o leitor americano, o leitor conservador, liberal, enfim, republicano, libertário, mas também para quem está lá no Congresso americano, que sabe muito bem o que aconteceu, o relatório de 541 páginas deixa muito explícito como foi a batida persecutória do Alexandre de Moraes como presidente do TSE. E agora, eles vão colocar mais uma pecinha no quebra-cabeça Alexandre de Moraes. Não é mais apenas sobre o Twitter files. Hoje, o Brasil tem, oficialmente para os americanos, um preso político. O nome dele é Felipe Martins. E ele é uma perseguição política do Alexandre de Moraes. E trazer, nós temos uma declaração, uma informação do DEPEN, do Departamento da Polícia Penal do Paraná, a respeito do caso do Felipe Martins, antes de jogar aqui para o Silvio comentar, vamos lá. O Departamento de Polícia Penal do Paraná informa que Felipe Martins está preso desde o dia 22 de fevereiro no Complexo Médico Penal, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ele está em boas condições, dorme em uma cela exclusiva e tem acesso regular à assistência jurídica e visita de familiares, além de boa alimentação e espaço de convívio com outros presos com o mesmo perfil. Nesta semana, ele recebeu uma visita da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, que atestou as boas condições do local. Ele também está sendo acompanhado regularmente por outros órgãos de execução penal. A prisão dele é uma determinação do Supremo Tribunal Federal. A pena está sendo cumprida na unidade por determinação judicial. Está aqui, então, a nota do DEPEN do Departamento de Polícia Penal do Paraná. Augusto, quer comentar antes de jogar para o Silvio? Quero comentar porque falta um personagem nessa história aí, que é o jornalista Guilherme Amado. Guilherme Amado publicou uma notícia. A última vez que ele tratou desse assunto foi em março, neste ano aparece aí no Twitter, no X, um post em que ele reafirma a fake news que influenciou decisivamente a decisão do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes se amparou também na notícia, porque imagina, a notícia publicada nessa coluna que tem a confiança do governo é prova de crime, etc. É uma mentira e o Guilherme Amado reiterou a mentira, segundo a qual o Filipe Martins viajou no dia 30, se não me engano, 30 de dezembro, para Orlando nos Estados Unidos. Não viajou, tanto que o Guilherme Amado não voltou ao assunto. Eu acho que o mínimo que o Guilherme Amado deve fazer é comentar esse assunto, dizer se ele continua afirmando que o Filipe Martins viajou, mesmo diante do documento enviado por autoridades americanas recentemente, provando que ele não esteve lá. E o que ele acha, Guilherme, do fato de ter ajudado a prender o inocente, que continua no cárcere depois de quatro meses? Continua dormindo bem? Tem algum tipo de remorso? Está arrependido? Ou acha que continua praticando um bom jornalismo? De março para cá, muita coisa aconteceu. O que não mudou foi a injustiça e a cafajestagem impostas ao Filipe Martins. Gostaria de ouvir um dos responsáveis pelo encarceramento dele sobre o assunto. Não é pedir muito. Silvio. O Paulo, em relação à nota que foi divulgada agora há pouco pelo DPEM, o Departamento Penitenciário do Paraná, chama a atenção essa última frase que você leu. A prisão dele é uma determinação do Supremo Tribunal Federal. A pena está sendo cumprida na unidade por determinação judicial. Pena por qual crime? Ele está cumprindo pena. Eu até acho que o Departamento Penitenciário está correto. Ele está cumprindo uma pena. Mas qual crime? Qual foi a condenação para ele estar lá cumprindo pena? Ter viajado para os Estados Unidos, viagem que ele não fez, provou que não fez, uma fartura de documentos, uma declaração da Companhia Aérea Brasileira, uma declaração da autoridade americana, do Departamento americano, recibos de que consumiu um sanduíche naquele dia, numa hamburgueria, de que pegou um Uber, ele inverteu o ônus da prova, provou a sua inocência, assim, é que a gente pode sequer usar esse termo. Porque qual é o crime? Aliás, se ele tivesse tentado fugir do Brasil, ele foi preso no Brasil. Portanto, ele estava aqui, sequer foi uma fuga. Porque alguém que foge não volta. Até pelo menos o seu mandado de prisão, isso ele sofreu em fevereiro. Então, a pergunta que fica é, ele está preso por quê? Acho que o departamento aí de penitenciário pode ter cometido uma imprecisão, mas acaba acertando. Porque ele está, sim, cumprindo pena de uma forma kafkiana. Aliás, Kafka não conheceu o Brasil, senão talvez o livro dele teria se passado aqui, e o personagem seria o Felipe Martins. E isso vai repercutindo no exterior, como a Ana bem lembrou. Como a Ana bem trouxe essa informação, lá eles já estão vendo o que está acontecendo aqui. Os livros de história serão duros com esse pessoal. Pode ter certeza que o ministro Alexandre de Moraes, em algum momento, ele vai ser julgado pela história. Piotro, quero te ouvir também a respeito do caso da prisão do Felipe Martins, mas antes a gente vai exibir na tela, que o Augusto lembrou aí do caso do jornalista Guilherme Amado, do Portal Metrópole. Ele está aí, então, na tela, para você que nos acompanha. Lembrando que essa é uma reportagem de 4 de outubro de 2023. Está aí, o investigado ex-assessor... Não, não, desculpe. Não, 23 mesmo, do ano passado. Investigado ex-assessor de Bolsonaro foi a Orlando em 2022 e evaporou. E ali tem o subtítulo, né, linha fina. Felipe Martins foi para Orlando no fim de 2022. É uma afirmação. Advogados em processos em que ele é parte querem saber seu paradeiro. E aí, Piotro? Quando houve a determinação da prisão dele, a Polícia Federal o encontrou facilmente, então ele não tinha evaporado. Vamos lá pegar as expressões que estão ali? Segundo, nós temos agora um documento da autoridade americana dizendo que ele não chegou aos Estados Unidos em dezembro de 2022. Então, vamos lá. De novo, né, uma coisa muito simples de compreensão. Ele não evaporou porque a Polícia Federal, quando houve a determinação pela prisão dele, é uma medida cautelar determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, baseada, talvez, nessa notícia, ou seja lá mais em que, o encontrou. A polícia o encontrou. Bom, não evaporou. O texto já, digamos, afronta o fato por aí. E, de novo, a autoridade que pode dizer se ele viajou ou não viajou, porque você está imaginando o quê? Que o aeroporto dos Estados Unidos entra qualquer coisa. Depois do 11 de setembro. Vamos lá. Não. Óbvio que não. Há um sistema de segurança extremamente eficiente. Mas aí é a única informação oficial que temos do governo americano. E ela diz que não, que ele não entrou. Sem contar todas as outras provas que ele já mostrou. E aí ele não é devido apresentar provas, porque a prova cabe a acusação, não a vítima. E ele vai lá e mostra que tinha Uber, lanchonete, passagem da Latam aqui interna de Brasília até Curitiba. Bom, a gente está falando disso todo dia, praticamente. E todas as menções... E ele atesta que a última vez que ele esteve lá foi em outubro. Pois é. É isso. Esse é o fato. E essa notícia foi mantida... Teve já uma mudança no texto? Não. O colunista não fez nada. Não fez uma errata, como se diz no jornalismo de antigamente? Ah, tá bom. Então, a notícia está chamando o governo americano de mentiroso, a Latam de mentirosa... É uma afirmação ali, né? É, porque é uma afirmação. Ele sabe o que é o significado de evaporar? Porque a Polícia Federal diz que ele não evaporou, tanto que o encontrou quando houve a tal da determinação da prisão, a qual estamos questionando com todas as evidências jurídicas. Bom, deixa eu aproveitar aqui para reforçar que 90 mil telas a complementar, ali no caso do Felipe Martins, do bloco anterior... Queria, assim, rapidamente, Paula, esse ponto do Augusto de falar do jornalista Guilherme Amado é muito importante, porque se olharmos aqui a notícia do dia 4 de outubro de 2023, no final da notícia está escrito assim, aspas para o Guilherme Amado, a coluna, ao investigar os passos de Felipe Martins no ano passado, obteve a informação da entrada em Orlando no site da agência em questão, que é o Departamento de Segurança e Imigração dos Estados Unidos. E nesta quinta-feira, 7 do 3, teve acesso novamente aos mesmos dados. E aí a coluna cita o documento chamado I-94, que é um documento de entrada para os Estados Unidos, mas o próprio site diz que os documentos ali carregados para o site não podem ser usados como documentos oficiais. mesmo assim, o Guilherme Amado disse que ao investigar os passos de Felipe Martins, a coluna confirmava que ele havia entrado nos Estados Unidos. E aí a pergunta é, o jornalista Guilherme Amado será incluído no inquérito das fake news? Porque isso aqui é uma fake news, não é fora de contexto. Ele disse que ao investigar os passos, eles confirmaram que Felipe havia entrado nos Estados Unidos em 30 de dezembro. O que o governo dos Estados Unidos, através do Departamento de Segurança e Imigração, já disse que não, que a última entrada dele foi 18 de setembro de 2022. E um outro nome que eu queria deixar a pergunta aqui é um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o senhor André Mendonça, porque os outros, o senhor André Mendonça, o ministro, ele é conhecido como cristão, ele é pastor, ele acredita na justiça divina, ele deveria lutar contra as injustiças terrenas aqui cometidas por barbáries como essa, por exemplo, quatro meses, quatro meses que Felipe Martins está na cadeia, quatro meses de uma vida que não voltam mais. O senhor André Mendonça, o ministro, não tem nada para falar, mesmo nos bastidores, ministro, nada, nada, o senhor continua. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo, que despeza, né? Rapaz, está preso, sem saber o motivo, os caras querem que ele confesse algo que não existe, eles acusam em todo momento as pessoas daquilo que eles fazem, isso é que é o mais doido. Estou olhando um vídeo agora do Barbudinho falando que o cara do Banco Central, o presidente do Banco Central, está de complô com a direita, ele tem lado, o presidente do Banco Central tem um lado político, sério? E o vencemos o bolsonarismo? E o nananã não se ganha, nananã se toma. E não pode falar que o Barbudo é amigo do Maduro. E isso aí? Isso não é ter partido, não é ter lado? E esse aí é bem mais grave, né? Porque aí é um juiz. Não sou um juiz, É um juiz que tem um poder gigantesco no país. Perdeu o mané, não há mola. Todo mundo viu o que aconteceu. Todo mundo sabe o que aconteceu. E a mulher lá do barco, aquela mulher que falou, confessou que as fake news nem eram tão fake news assim. Por que ela não foi incluída no inquérito das fake news? Por que ela não teve que dar alguma resposta em 24 horas? Deve ser porque a gente está ficando biruta, a gente está vendo coisa onde não tem. Algo de errado tem aí acontecendo no Brasil. Só que não está podendo ser dito, né? As pessoas têm que fingir que não tem nada acontecendo. Enquanto não tiver a oportunidade. Mas vai chegar um dia, vai chegar um dia. Sempre chegou para todos, gente. Chegou para todos que cometeram o que está sendo feito, né? Todos que fizeram o que está sendo feito agora, passaram por isso. Vai chegar um momento em que eles vão responder pelos crimes cometidos. De alguma forma ou de outra, né? Ou pela lei humana, ou pela lei divina. Isto aí não falha. Infelizmente ou felizmente, aquilo que a gente planta em algum momento da vida, a gente colhe, né? Infelizmente, porque às vezes a gente planta umas coisas também, né? Não se assemelha, não chega na unha do que esses caras estão fazendo. Mas às vezes a gente fala ou faz coisas que que a gente se arrepende até depois, né? Faz coisa na juventude que a gente se arrepende depois. Mas os frutos, gente, eles virão, né? Ah, fiz coisa na juventude ou fiz uma coisa que tem coisa que é irreversível que a gente faz, né? Tem coisa que é irreversível. E aí, meu irmão, os frutos vai vir e ele é para a vida, dependendo da coisa que a gente faz, ele é para a vida toda. Muita gente, a maioria já fez alguma coisa aqui que se arrepende amargamente de ter feito hoje. Mas já era, né? Já era. Não estou falando aqui de crime, tá, gente? Estou falando de crime. Às vezes tem até pessoa que cometeu o crime aí e se arrepende também. Mas estou falando de coisa que a gente faz com outras pessoas, coisa que não deveria ter feito. tem gente que tem filho com pessoa que não devia ter, né? Casamentos que foram destruídos porque não era, às vezes, a pessoa certa. E aí você tem consequências disso até hoje. Estou falando nesse sentido aí. E tem consequências para a vida toda. Aí você imagina o que esses caras estão fazendo. Não vai ter? Gente, só deles acordar de manhã e não poder sair no quintal de casa para tomar um café já é uma consequência. O cara fica com medo de sair no quintal de casa e tibum, né? Eles têm medo de andar na rua, eles têm medo de... Eles sabem, como diz o Sebastião Coelho, que eles são as pessoas mais odiadas do Brasil. se eles são essas pessoas, obviamente, né? Eles correm risco, né? Correm risco porque se é a pessoa mais odiada do Brasil, você está correndo risco de alguma coisa, né? Não tem para onde correr. Infelizmente, é a dura realidade.